E hoje nós vamos fazer um canelone recheado de ricota, tem que pôr água para ferver, que a minha já está aqui fervendo, coloca um pouquinho de, uma colher de sal e uma de óleo. E vamos cozinhar o canelone, colocar eles aí dentro da água, dá uma mexidinha, deixar 3 a 4 minutos e desliga. E vamos escorrer e rechear. Aqui ó, já coloquei aqui dentro da panela, vou mexer e deixar 3 a 4 minutos. Depois eu vou escorrer e rechear, aí eu mostro como que é o recheio. Agora eu vou fazer o recheio do canelone. Vou colocar uma ricota de 400 gramas, aqui eu coloquei, tem aqui ó, salsinha, cebolinha, um pouco de alho e aqui seria a pimenta do reino, mas eu não tenho, eu vou colocar esse. E duas colheres de requeijão. Então eu vou amassar aqui ó, eu vou amassar com o garfo e vou fazer a misturinha aqui, que é o que vai ser o nosso recheio. Vou fazer primeiro, porque eu vou misturar, desfazer isso aqui, colocar o tempero no meio e vou colocar as duas colheres de requeijão. E já volto com vocês. Ó gente, aqui eu vou colocar num refratário, já enchi um aqui ó, coloquei um pouco de molho aqui, aí eu vou colocando aqui ó. Agora eu vou pegar outro, ele não tá grudando, espero que eu continue sem grudar. E vou encher no canal, não tem jeito ó. Não dá pra usar a colher não, lavem as mãos e vão na massa. E vai colocando, ó, vai enchendo. Aí eu vou encher todos os meus, né? E já volto aqui pra vocês verem como é que vai fazer o resto. Já recheiei todos, ó. Não deu pra, a ricota que eu tinha, não deu pra encher todos, eu coloquei presunto e queijo aqui ó. Dá pra ver? Ó, presunto e queijo. Que também dá pra rechear. Aqui no molho, é de saquinho. Eu coloquei um pouquinho, um copinho pequeno d'água e vou jogar aqui ó. Se alguém quiser fazer com molho branco também dá ó. Agora eu vou cobrir com papel alumínio e vou colocar no forno por 25 minutos. Quando estiver pronto, eu já volto pra vocês verem. E antes de eu colocar no forno, eu vou cobrir, né? Com papel alumínio. Que eu já acabei de falar e estou falando de novo. Pra não esquecer. Então é isso até já. Agora eu vou só colocar esse papel alumínio, né? E apertar direitinho aqui. Pôr dentro do forno e já volto pra mostrar. É um canelone de domínio maravilhoso pra vocês fazerem pra família. E ficou assim o nosso canelone, ó. Eu vou coisar aqui pra vocês verem dentro, ó. Ó. O recheinho, ó. Vai quebrar que eu tô tirando errado, né? Quebrou, mas não tem problema. Porque a gente come de qualquer jeito. O problema é que eu peguei com gato. Mas, espera só um pouquinho que eu vou pegar alguma coisa aqui. Uma colher. Bem, mas é isso aqui. É uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. E... Fui! Tchau! Tchau!